O Belle Epoque no Brasil requer uma imersão na decoração das grandes mansões parisienses do final do século XIX e início do século XX, que no Brasil se estendeu, na minha visão, até a década de 40, quase 50, em mansões compostas por importantes e atemporais móveis e objetos de arte de proveniência prestigiosa, onde a beleza é a ordem. Na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, o grupo dos modernos de Eliseu Visconti, Rodolfo Bernardelli e Rodolfo Amoedo pressionavam pela reforma das antigas normas por ideias trazidas da Europa. Já o grupo dos positivistas radicais de Décio Vilares pregavam a extinção total da instituição que consideravam anacrônica. E um terceiro grupo defendia as normas tradicionais de ensino. As primeiras décadas do século são marcadas por flexibilização das técnicas, crescente participação de mulheres e diferentes tendências estéticas na escola, como o impressionismo, o arte-nouveau e o expressionismo. Nessa época, a mulher passava a ser o centro de atenções e inspiração na criação da arte nova, pregando assim, de certa forma, a liberdade feminina. No Rio de Janeiro, inspirado em Hausmann, o bota abaixo de Pereira Passos foi feito sobre os mesmos argumentos de seu antecessor em Paris, que alegou uma segunda epidemia e insalubridade nas casas que eram amontoadas e insalubres, com esgotos que corriam muitas vezes a céu aberto. Isso foi retratado em Os Miseráveis, de Vitoru. Foram construídos bulevars, avenidas, partindo do Arco do Triunfo, sistema de esgoto, estações de trem, a ópera Garnier, aqueduto para água doce, rede de gás subterrâneo, iluminação pública e privada, fontes e jardins. No Rio de Janeiro, quase cinco décadas depois, foi feito o mesmo, acabando com os cortiços e o amontoado do período colonial, também construindo esgotos e várias outras benesses para a comunidade em geral. Como a ópera Garnier, um marco no Rio de Janeiro é a inauguração em 1909 do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Os teatros marcam a influência da Belle Époque francesa no Brasil. Em 1875, é inaugurada lá em Paris a ópera Palais Garnier, que é um lugar fantástico onde estivemos filmando e mostrando alguns detalhes, já com a pintura da sua cúpula pelo lado de dentro, de certa forma, já mais solta para o impressionismo. Nós estamos aqui hoje na Confeitaria Colombo, que é um dos lugares mais emblemáticos dessa época no Rio de Janeiro, por onde passaram escritores, artistas, pessoas muito famosas. E o fato de a gente estar com o chapéu de palha, porque foi uma nova moda no Brasil naquela época. O Brasil era chamado de a Paris Tropical. E foi trocada a cartola e a sobrecapa por um pelo chapéu de palha e um blazer normalmente de cachemira ou de linho. Esse é um lugar que nos leva ao ecletismo aqui no Brasil do Rio de Janeiro. está entre as dez maiores ou mais belas construções históricas, como Confeitaria do Mundo. Em 1986, aqui no Brasil, inaugura-se, nesses moldes, o Teatro de Manaus. Em 1909, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1910, em Fortaleza, inaugura-se o magnífico teatro com elementos Arte Novo, José de Alencar. É uma obra extraordinária. Em 1911, o Grande Teatro Municipal de São Paulo, completamente tomado pela luz elétrica. Em 1930, inaugura-se o Teatro Municipal de Campinas, o Teatro Carlos Gomes. Infelizmente, esse teatro também foi demolido. Não temos mais. Mas a Galeria Paiva Frade ainda mantém em seu acervo a tela que foi o pano de boca desse teatro, representando Carlos Gomes e as musas da arte. Foi uma época chique, onde aconteceu a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, da inauguração do Copacabana Palace, em 1923, e do crescimento de São Paulo. São Paulo começa a fazer contraponto à capital federal e o prefeito das grandes obras, o Barão de Duprá, do qual temos o retrato aqui na Galeria Paiva Frade, inaugura o Teatro Municipal de São Paulo. Ele faz a reforma do Vale do Anhangabaú, o Viaduto Santa Efigênia, a ampliação da Avenida São João, o Jardim da Praça Buenos Aires, o Parque da Avenida Paulista, o Trianon, o Parque do Anhangabaú, o alargamento da Rua Líber do Badaró, a abertura de outras grandes avenidas, semelhante aos boulevards de Hausmann. Essa é a época da champanhe, dos grandes bailes, do otimismo, da elegância, da opulência, das grandes mansões, mas também da filosofia, da arte, do cinema, da fotografia. Mas, a partir da década de 20, é a época da intensa contestação, que chega sufocante aos dias de hoje. Nosso leilão propõe uma trégua das contestações, um alívio das polaridades, retrocedendo aos dias de efervescência, de alegria, para, por meio da arte, buscarmos o belo, o contentamento, e o equilíbrio, nos dias vindos. Para saber um pouco mais, sobre o nosso leilão, e também, sobre a Bela Epoca, em nosso canal do Youtube, mergulhe nesse período, assistindo também os vídeos, da Escola de Nense, o Champanhe e a Bela Epoca, e também, os Loucos Anos 20. O meu nome é Paiva Frade, e eu espero você, no nosso leilão, Bela Epoca, que acontece a partir do dia 4 de julho. Tchau! Tchau!